E para ampliar a barreira de proteção contra a Covid-19, o governo do Estado continua a entrega de máscaras de proteção aos servidores do Estado. E hoje pela manhã, mais de 700 servidores da Secretaria de Segurança Pública receberam as máscaras. Em mãos, um item de proteção que foi direto para a boca. A máscara é praticamente um escudo contra a Covid-19. E se é para proteger a saúde, então tem que usar. Quem fez a entrega das máscaras aos servidores da Segurança Pública? O Corpo de Bombeiros. Em uma ação rápida, os militares percorreram os departamentos e entregaram mais de 700 máscaras de tecido. A Mônica, ao receber a máscara, ficou mais aliviada. E olha que ela já fazia uso. Com o decreto do governo, fazendo toda essa campanha e orientando a todos a utilizar a máscara, eu cuido de você, você cuida de mim. Então a utilização é diária, seja no trabalho, seja nos ambientes comerciais, como supermercado, como farmácia, em todos os lugares. Então, há três semanas eu já tenho utilizado com muita frequência. A utilização das máscaras como item obrigatório foi uma determinação do governador Mauro Mendes. Ainda não existe uma lei que regulamenta o uso, como multa, por exemplo, para quem não utilizar e nem tampouco quem vai fiscalizar. Ou seja, se traduz, por enquanto, como uma recomendação. Mas olha aí o recado do secretário de Segurança Pública de Mato Grosso. O que você prefere usar? O secretário Gilberto falou, diz uma fala muito boa a respeito disso. Mais vale a consciência do que qualquer coisa. Quem não usar máscara vai usar um tubo na garganta, que é a intubação da respiração artificial. Resta saber o que a pessoa quer usar. Se quer usar máscara ou um tubo na garganta. Eu acredito no bom senso da sociedade. O isolamento mesmo não foi obrigatório e a sociedade aderiu. E eu acredito que o uso das máscaras também vai na mesma toada. O povo cuiabano, o povo mato-grossense é um povo ordeiro, consciente da sua responsabilidade, consciência do cuidado que tem que ter com a família e com você mesmo. Então é nessa linha que o governo vai aderir. Sendo assim, com certeza, melhor usar a máscara, né? E por isso mesmo, o gestor deste departamento da segurança pública não deve ter problemas com a falta de uso por parte dos servidores. Ninguém vai desobedecer. A partir de ontem a gente já vê que 99% utilizam. Hoje mesmo, praticamente 100%. Devido a conscientização, ao exemplo de outros colegas, o pessoal começa de fato a cumprir essa recomendação. Tanto a máscara de tecido quanto a descartável protege contra a Covid-19, mas elas têm um tempo de duração. A descartável, por exemplo, pode ter uma vida útil bem menor, porque ela não pode ser reaproveitada. A de tecido pode ser lavada. Mas atenção, uma única máscara não é suficiente para o dia. Pelo menos, cada pessoa deveria ter três máscaras. Isso se vai trabalhar ou ficar algumas horas a mais fora de casa. Nós recomendamos entre duas e três horas para poder estar fazendo esse uso, né? Tanto da descartável quanto do tecido. Então, precisa fazer essa troca. A de tecido tem a vantagem que as pessoas podem reutilizar após a lavagem. Então, ela utilizou por esse período. Fez a lavagem, fez a higienização, ela pode utilizar novamente. Já entendeu direitinho. Para que essa máscara compre o papel de escudo protetor, tem que saber usar. Principalmente, quando for retirá-la e depois colocar de novo. Sempre quando for retirar ela, tentar buscar, apoiar aqui no elástico, né? E não pegar ela na parte interna aqui do tecido. E para colocar da mesma forma. Sempre aqui pelo elástico, né? Essas máscaras que têm os ajustes, faça o ajuste aqui no centro. As caseiras, elas já se ajustam naturalmente. Mas essas outras aqui tem que ajustar. Mas a indicação é sempre pegar pelo elástico, colocar e nunca tocar aqui na parte central.